E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estamos aqui no Minecraft sobrevivendo com o Lipão e dá só um grau no meu farol leque tá ó mais ou menos mais ou menos né teve um pessoal que falou pô Lipão teu farol parece um apartamento de um prédio de sete andares é mano parece sim leque vai me tirando campeão eu sou o maior construtor do mundo mano né Lipão engenharia lá vamos nós só que não galera que só que não então pessoal hoje eu tô com a ideia então de ir lá e terminar o farol olha só já vou descer aqui modo Indiana Jones aqui mano ó só descendo aqui só pulando pá eu sempre curto fazer isso daqui galera até que começa a descer no meio das árvores ali numa boa deixa eu comer aqui uma batata assada e aí sim leque demorou então e pessoal eu vou completar ali eu vou fazer uma parte mais larga lá em cima no topo eu tô com a ideia de levantar o que mais umas duas camadas dessas aí eu já vou aí eu já vou fechar em cima beleza porque hoje eu não vou ter muito tempo aqui galera então eu vou fazer bem rapidão aqui ó vamos subir então no prédio ó já vamos direto ao assunto campeão então galera eu vou ter que fazer como se fosse uma um pilar aqui mesmo pra tá subindo porque ainda não fiz escadas então ó beleza subi aí sim leque agora só fazer aqui a construção velho ó eu vou então levantar mais duas camadas de pedra ó igual fiz antes aí eu vou pegar e colocar uma camada de vidro e assim por diante campeão quebra aqui já coloca essa essa pedra lisa aqui numa boa campeão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eita quase que eu caí leque olha só de alto que já tá né então vou fazer o mesmo esquema a cada três colunas de pedra eu coloco uma de vidro né que foi assim que eu parei lá no nosso episódio passado então eu vou fazer mais ou menos uma camada assim aí vamos ver como que vai ficar a nossa base aqui em cima nas alturas né aqui vai dar para ver aqui eu ia falar dá para ver o santos todo não mano não é gta não vai dar para ver nosso mundo do minecraft aqui completão 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 vamos só completar então aqui mais uma camada de vidro então já foi praticamente posta né então galera base aqui em cima vou fazer um pouco mais larga é porque aqui eu vou sei lá o que eu vou colocar aqui em cima né e aqui eu ainda não sei se eu vou separar por andares ou se eu vou deixar tipo altão assim tá ligado ainda não sei mais ou menos como que eu vou fazer e o pessoal falou para eu estar pegando aquela pedra lá globestone alguma coisa assim eu não sei a pronúncia certa tá ligado só que eu ainda não sei como que eu vou pegar eu tenho digamos o pó tá ligado que eu fui lá no nether e achei mas eu não sei como que faz o bloco mas vou vir aqui de boa e agora aqui só construir então né construção construir e relaxar um granola ó então isso daqui ó é só levantar então a cada três camadas eu coloco uma de vidro pessoal vai ser nessa altura aqui mesmo eu acho que não tem necessidade de fazer sei lá mais para cima mesmo porque inclusive também falta já vai me faltar ó pedra aqui pedra lisa que eu tenho né eita já tá alto mano vai tirando né que eu quero saber o que eu vou fazer eu vou levantar mais uma camada aqui de pedra aí eu já vou começar então é fazer uma parte mais larga aqui em cima para tá fazendo nossa base então né que vai ser aqui eu me basei bastante galera nas dicas que vocês deram no vídeo passado inclusive valeu todo mundo que mandou até uma foto lá no twitter como que eu tinha que fazer mais ou menos essa base calma lá calma lá que eu vou tirar aqui eu tô com a ideia de colocar blocos de vidro e chama não sei se eu vou ter vidro suficiente o leque não sei se eu vou ter tudo vidro mas supimpa galera então deixa eu completar então aqui com o que eu tenho se acabar tipo faltando é algum material depois eu pego e e reforma aqui né então completar 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 aí sim leque pelo menos daqui eu não caio mais para baixo ó supimpa galera então deixa eu colocar algumas tochas aqui porque eu sei que o vídeo tá um pouquinho escuro olha colocar nas nas bordas eu acho não colocar mais no centro porque nas bordas eu vou eu vou precisar então é quebrar algum bloco beleza galera vamos então pegar aqui os blocos e agora eu preciso então expandir aqui as bordas como que eu vou fazer isso campeão eu ainda não tomei muito bem ligado deixa eu fazer o seguinte deixa eu quebrar eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte eu vou colocar apenas uma apenas um uma camada aqui de de pedra mesmo aí depois eu eu começo expandir ó coloquei agora sim supimpa agora que que eu vou fazer vou vir aqui ó e só expandir então ó expando aqui e aqui o mesmo esquema de lá ó acho que uma parte um pouquinho mais larga né se é que vocês me entenderam é assim eu acho né olha só depois vai dar para fazer um trampolim aqui velho dá um mergulhão ali no mar vai tirando campeão beleza pessoal aqui eu tô com ideia de colocar alguns não sei se aqui eu coloco vidro ou deixo as pedras e daí em cima eu acabo colocando o vidro aqui em cima tá ligado porque essa parte aqui em cima vai ser fechada opa deixa eu colocar o vidro aqui aqui em cima na base vai ser uma parte totalmente com vidro inclusive vai ser duas camadas com o vidro então eu já vou fazer o seguinte já venho aqui e já preencho duas camadas ó isso só não só não uso bagulho aqui o esquema milindroso ó aqui tudo blindado tá ligado vidro blindado só que não opa pulei coloquei e beleza velho já consegui completar então aqui ó é duas camadas com vidro será que eu coloco mais uma ou em cima eu já coloco eu já fecho sei lá com com pedra né pô mano que gta mano vem jogar um minecraft colipão vem vem tamo junto leque então galera eu acho que vou fazer o seguinte agora eu vou fechar com com pedra mesmo deixa eu só fazer uma escadinha aqui ó fazer uma escadinha bolada aqui ó opa beleza então aqui eu fecho com pedra aí eu já começo a fechar o teto vamos ver se vai ficar top mesmo ou se não vai ficar um pouquinho meio tosco né galera eu só vou conseguir ver depois que eu for lá pra baixo porque aqui de cima eu não consigo ter muita é muita visão assim beleza completei aqui agora eu acho que eu completo aqui ó deixa eu pegar mais pedra aqui ó viu só se eu fizesse mais pra cima ia acabar faltando pedra beleza agora é só completar aqui vamos lá leque completa completa e eu era completo aqui ó show de bola malandrão vamos lá galera eu vou fazer então como nem se fosse um funil igual eu falei pra vocês é aquele dia tá ligado pra ficar bem bem certinho como se fosse o teto de um castelo assim de um farol pelo que eu vi vamos ver se eu vou conseguir fazer isso daqui leque eu tô indo meio só de olho aqui olha só pessoal aqui em cima olha a visão que a gente tem lá do fundão caraca mano tá ó top velho então vai ser mais ou menos assim galera então eu tô quase conseguindo completar agora ali em cima eu acho que eu vou fazer com vidro beleza só que deixa eu ver como que eu vou subir eu tô com a ideia então de pegar aqui um pouquinho de madeira e colocar aqui no centro e começar a subir então leque vamos subir então aqui pra base ó já consegui subir pra base deixa eu vir aqui então e agora eu vou fazer só com vidro a copada digamos assim né o topo aqui do desse farol opa completei completei mano tá quase terminando aqui ó quase na supimpa isto isso daqui e aqui campeão agora eu vou fazer o seguinte só completar aqui será que eu coloco mais blocos aqui eu acho que não acho que o topo já tá já tá feito né galera mais ou menos assim deixa eu só colocar algumas tochas bem aqui aqui em cima vai ser onde mais tochas eu vou precisar pôr quando a gente tiver lá no fundão a gente consegue ter localização bem certinho do topo ó já coloco tocha aqui por tudo beleza e aqui embaixo eu tô com a ideia de colocar apenas algumas tochas tipo aqui mais nos cantos e tal depois eu vou encher tudo galera eu vou ver a questão daqueles blocos lá de globestone alguma coisa assim que faz a iluminação como que faz bem certinho demorou e como que eu vou voltar agora pra casa hein leque agora sujou eu tenho que pular ó uou pulei agora deixa eu ver se consigo fechar ih rapaz não vou conseguir fechar mas nem a pau ó fechei aí sim GG campeão vamos tirar então esses blocos aqui de madeira tirei aqui e ficou assim galera olha só o nosso o topo aqui do farol deixa eu tirar então essas pedras aqui ó aí sim tirei tudo isso aqui e essas tochas aqui também vou tirar e vou tá colocando ela de uma de uma maneira melhor aqui ó tô deixando ela mais aqui em cima no topo ó aí lá de baixo a gente não enxerga né aqui vamos colocar bastante deixar bem iluminado e aqui também campeão olha só que top galera vou colocar a tocha até aqui embaixo porque vocês me falaram deixa bem iluminado velho então beleza ó já coloquei bastante tochas aqui né olha só galera que show como que eu vou descer agora se eu cair mano faleci né quer saber eu acho que vou abrir uma passagem aqui ó vou abrir uma passagem nossa eu vou morrer sabia que eu sou muito burro mesmo galera vou lá voltar pegar meus itens mas ficou assim ó ficou show mano foi mais ou menos assim que eu queria fazer ó em cima a base um pouquinho maior eu me baseei nos desenhos que vocês me mandaram lá no twitter mais ou menos como que tinha que fazer o farol né puta vida hein mano mas eu sou um borrão mesmo hein filha da mãe agora eu tenho que voltar lá no fundão pegar meus itens caraca mano mas de uma maneira ou outra eu tinha que acabar morrendo mesmo não ia ter salvação tá meio torto ali velho eu tenho que tirar uma camada de vidro ali ó que eu acabei colocando errado é uma camada de pedra eu acho que é deixa eu vir aqui vou fazer escadas ó ainda bem que caiu todos os meus itens aqui aí eu vou fazer escada eu acho que não caiu nada na na água ali beleza deixa eu fazer escadas velho como que faz escada eu acho que é só com stick né escada é só com stick então eu já faço um montão aqui e já lanço aqui ó sessenta e quatro escadas pra conseguir subir ao topo eu vou precisar substituir é... aonde que tá aonde que vai passar as escadas por um bloco de pedra olha só eu venho aqui e substituo aí depois ainda eu vou ver bem certinho o que que eu posso tá fazendo ó mas aqui em si eu vou precisar atirar mesmo ó opa eita porra olha só a loucura que eu tô fazendo aqui ó beleza coloquei essa parte aqui é a parte mais chata que eu acho olha só coloquei coloquei tiro esse bloco aqui e coloco um bloco de pedra só que olhando de fora não vai ficar muito bonito mas depois ainda eu vou ver como que eu vou fazer pra subir aqui quem sabe eu faço sei lá um elevador que vocês me falaram sei lá ainda o que que eu posso tá fazendo ó coloquei quebrei um bloco de vidro coloquei um de pedra e agora sim já vou conseguir subir na base ó ah leque olha só as escadinhas são e salvo né salvo não porque eu morri mas beleza galera então aqui eu vou ter que fazer algumas mudanças que eu tinha falado caraca como que eu vou subir aqui mano como que eu vou subir aqui leque deixa eu quebrar tudo isso daqui aqui que eu vou precisar mudar ó hum será que é assim mesmo deixa eu dar uma olhada desse lado é assim mesmo ó beleza então aqui eu subo coloco um bloco e vai ser mais ou menos assim então pra ficar tudo certinho e aqui eu coloco blocos de vidro nesse canto eu acho que mais ou menos assim né e aqui eu fecho pra ficar as duas partes iguais porque antes tava um pouquinho errado em si né mas galera ficou assim nosso farol olha só eu ainda não sei o que que eu posso fazer ali embaixo se eu separo por andares e tal me fale aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu separe por andar aqui né o farol ou se eu deixo assim mesmo ó vamos descer de boa nossa velho se eu cair aqui mano vai ser foda ó caralho agora não vou mais cair ó suave leque suave deixa eu ver se ficou muito feio aqui de fora ó deixa eu dar uma olhada ih rapaz ficou feio esse bagulho aqui campeão eu vou ter que tirar tudo isso daqui depois em off galera eu não vou tirar agora porque como nem eu falei no começo hoje eu não tenho muito tempo aqui então eu tô apressando um pouquinho mais mas ficou show aqui depois eu não sei o que eu vou fazer ainda ó pra tá eliminando aonde que passa as escadas né alguma coisa eu vou fazer o importante galera é que agora a base aqui eu já terminei tudo do farol olha só como que ficou a base lá em cima ih rapaz falta tirar um bloco fudeu mano coloquei aqui aqui campeão ó vai tirando leque vai tirando foda que fica aparecendo as escadas ó pelo bloco eu acho que eu vou ter que deixar do lado a escada pra não ficar aparecendo galera me fale aí porque tem coisas que eu não manjo vamos subir lá velho vamos subir olha só a paisagem velho se alou quem que achou eu irá muito top vamos subir aqui opa e tá bem aqui se eu não tô enganado é aquele bloco ali velho ó esse bloquinho ali pelo visto é isso aí mesmo então eu já venho aqui ó e já lanço mais um bloquinho de vidro pelo visto tá tudo certo nesse momento eu tô com a ideia de colocar mais tocha aqui ainda ó aqui em cima deixar mais iluminado porque lá de fora não vai aparecer né é pelo menos deixar tudo iluminado ó GG campeão vamos descer então leque e aqui eu tenho que lançar também alguns blocos né de algumas tochas quer dizer ó pra ficar iluminado depois ainda eu vou ver bem certinho isso coloco tudo aqui também vamos encher de luz aqui venho aqui e fechei olha só então galera a nossa torre aqui o nosso farol ficou totalmente pronto lá em cima então tá a nossa base eu não sei o que eu posso estar fazendo lá em cima ainda mas ficou top 10 aí sim opa eita porra aqui tinha um aqui tem um uma cova ó que o triper acabou fazendo depois falta eu arrumar ainda né mas velho o nosso farol então tá mais ou menos pronto galera me fale aí me deixam dicas do que que eu posso mudar aqui mas a base tá assim né agora só falta então fazer a decoração do farol a base que ficou pra eu fazer nesse vídeo eu já acabei fazendo e aqui embaixo lembrando que tem uma passagem olha só aqui ainda não tem nada e aqui eu posso fazer alguma coisa olha só isso daqui ó opa é com eu preciso de machado ó olha isso olha só o marzão sem fim aqui leque tá me tirando mano já pensou ali ó começar a vir muita água aqui ó acaba imundando isso daqui inundando né vem aqui velho isso aqui depois eu vou ter que tirar nossa vai dar um trabalhão desgraçado até tirar todos esses blocos aqui mas ficou jóia hein e pessoal eu vou esperar então anoitecer pra gente ver como que fica a noite é o farol né porque ainda falta é eu colocar bastante iluminação colocar tochas na parte de fora e tudo mais né já tá anoitecendo mas isso daí depois eu vejo bem certinho o topo eu vi que tá bem iluminado depois eu vou ter que então resolver a questão da iluminação malandrão vamos subir então já tá anoitecendo velho foi só falar que já anoiteceu beleza de leve só subir ó agora que eu tenho o cortador de grama eu consigo pegar aqui o cipó e plantar todo momento que eu quiser e leque tá ficando ó chique meu filho agora sim pessoal vamos subir lá e esperar anoitecer olha só a vista que eu tenho ó eu tô dormindo aí eu acordo e olha só já a vista que tem quando a gente sai aqui ó caraca aí sim hein malandrão e pessoal é eu sei que não é nada assim uma construção pô mano que construção foda mas é o sei lá o máximo que eu consegui fazer aqui no no playstation 4 eu acho um pouquinho mais difícil do que no pc mas né eu não manjava nada de mine então ó construiu um bagulho desse daqui eu já fico mais ou menos animado né velho mais ou menos ó mas tá tá bacaninha até velho tá bacaninha ainda não sei como que eu vou fazer pra iluminar mais eu notei que lá em cima no topo tá bem iluminado digamos até só que embaixo ali tipo no por fora eu preciso iluminar bastante né colocar tochas ou quem sabe lá em cima no topo colocar aqueles blocos que eu falei pra vocês eu acho que eu não tenho aqui no baú aquele negócio que eu falei é auto sem aqui no baú mas eu acho que vocês me entenderam né eu não consegui fazer aqui no corporate table depois eu vou dar uma olhada lá como que faz bem certinho mas galera vou ficar por aqui então espero que vocês tenham curtido hoje aqui o término né do farol aqui conseguir terminar lá em cima a base e é isso daí beleza malandrão então é isso daí se você quiser me dar alguma sugestão também me manda lá no twitter que eu tô sempre lá trocando uma ideia contigo beleza maluco então é isso daí galera se você curtiu que likezinho pra fortalecer também se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve aqui embaixo e não perca nenhum vídeo beleza não for até praça do Lipão até o próximo vídeo e tchau galera fui